Se precisamos e queremos mudar a política, então comecemos por nós mesmos. Tenhamos mais sensibilidade social. O povo quer segurança. O povo quer paz. O povo quer saúde, educação, infraestrutura e proteção social. E não tenhamos medo. A popularidade momentânea não produz mudança. E a popularidade ocasional também não faz história. Legenda por Sônia Ruberti